de gás, agora há pouco lá no bairro das indústrias, onde as famílias estão vivendo naquela quadra, olha só. O trabalho com bombeiros de retirada do fogão, que teve um princípio de incêndio aqui no local, onde as famílias estão alojadas, colocando no setor livre, né, com certeza a gente percebe que a borda do botijão está preta, escura, né, e é claro, o copombeiro foi acionado para vir até o local, para esse procedimento, que é um procedimento de segurança, viu, minha querida magnata Karine Tenori, são imagens exclusivas da nossa equipe, estamos aqui de forma exclusiva, acompanhando esse trabalho, né, o botijão, a válvula escapou e acabou tendo um princípio de incêndio aqui na quadra da Praça da Juventude, onde os moradores estão, claro, alojados, aguardando o desfecho de toda essa história, de toda essa situação, que começou, claro, a partir do momento em que houve... Enquanto se resolve a situação, né, claro, das famílias que estão lá, junto, numa reunião, na Secretaria da Habitação, ali em Jaguarim, como nós mostramos anteriormente, estando lá, ficamos, recebemos a informação, de que o botijão de gás havia pegado fogo aqui na Praça da Juventude, onde as famílias estão. Por pouco não aconteceu uma tragédia, viu, magnata? Os meninos, as famílias agiram rápido aqui, conseguiram água, pano molhado, jogaram em cima, mas a situação complicada, realmente. Vamos mostrar uma parte aqui, Valfredo? Tá ali o botijão, vem aqui. A gente chegou a pegar fogo aqui, porque o botijão estava aqui, magnata, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Valfredo, pra gente mostrar. Inclusive, tem coisas queimadas aqui ainda, são imagens exclusivas, chegamos primeiro aqui, no local, o trabalho do Corpo Bombeiros, que chegou, veio até aqui. Na primeira informação, dada aos bombeiros, a gente achava que era protesto, mas aí foi informado. Olha aqui, pegou fogo aqui, vem aqui, Valfredo. Tá uma catinha intensa aqui, vem cá, Valfredo, desce, Valfredo. Tudo malha não, Valfredo, é um malho. Desce aí, olha, olha aqui, ó. Isso aqui pegou fogo pra ninguém achar que é brincadeira. Olha só, comidas aqui, macarrão, pacote de fubá, tudo estragado com o fogo. Aqui está o material, isso aqui era a válvula que ficava em cima do botijão, pra poder ligar, acionar e acender o fogo. Foi justamente aqui que pegou fogo, quando foi acionar esta boca de fogão que ficava em cima daquele botijão que nós mostramos aí nas imagens. Por pouco, magnata, isso aqui não se tornou uma tragédia, porque, ó, tem pano queimado aqui, pano ali. A sorte é que os moradores conseguiram evitar que o fogo se alastrasse. Tem colchão, olha só, olha a válvula aqui, pô, olha, mostra a válvula, mostra a válvula. Foi essa válvula aqui que acabou pegando fogo e criando uma corre-corre, uma correria. Então, por pouco, aquilo que a gente já falou no início, isso aqui não se tornou uma tragédia, isso aqui não pegou fogo geral. Agora, então, outra coisa, né, professor? E outra coisa, né, magnata? O que acontece? O que é que acontece? Outra coisa, muita criança e a maioria das famílias estão lá na reunião com a Secretaria da Habitação, né? Ou seja, por isso que foi possível esvaziar por completo, a tempo, essa área aqui. Agora, veja quanto material. Se o fogo se alastra, dá uma geró aí na quadra, boyfred, né? Ok, se o fogo se alastra, né, isso aqui viraria uma verdadeira cena de terror, de terror, cenário de guerra. Mas, graças a Deus, a população agiu rapidamente antes de acionar o corpo de bombeiros e ali estaria o procedimento de praxe sendo feito para deixar esvaziar totalmente o gás que ainda existia dentro desse botijão, né, tá enrolado com o pano molhado. A gente não pode se aproximar porque é uma questão de segurança, de segurança, né, de segurança. O pessoal da Guarda Civil Municipal também deu apoio e suporte no chamamento do corpo de bombeiros. Deixa eu vir pra cá, vem pra cá, boyfred, pra gente conversar com o pessoal do corpo de bombeiros que tá aqui, né, claro, fazendo todo o trabalho de segurança, acompanhando aqui, ouvindo aqui. Gente, veja, tenente. Uma palavra aí correta aqui, por favor. Aqui, questão de segurança, qual procedimento aqui agora? Foi feito o esvaziamento do GLP, retirado por um local seguro. Eles agiram correto, ter colocado o pano molhado em cima, foi uma ação correta pra evitar que realmente acontecesse o pior aqui? Sim, na verdade o corpo de bombeiros aconselha aqui, sempre diz que pra 193, esses meios externos, o pessoal não especializado, não é efetivo, não. Eu vi que houve toda uma técnica pra poder retirar do local o botijão, então, porque o corpo de bombeiros tem justamente esse preparo pra esse tipo de situação, né? Positivo. Nós usamos só um treinado pra isso. Qual o nome, senhor? Sargento Newton. Obrigado, Sargento Newton, pela informação. É que esse botijão será levado, ou... qual a situação aí? E aí, não serve mais aí? Não, serve. Ele será devolvido à proprietária. A proprietária, né? É. Ficará aí por quanto tempo ainda? É? Já finalizando já a saída do gás, de imediato será entregue. Obrigado, Sargento Newton. Toda a equipe aqui é da... Cabo João e o... Cabo João e o Cabo Ribeiro, que fizeram os procedimentos ali de retirar, de buscar do local onde estava o botijão de gás, né? Trazer aqui pra esta área mais arejada, justamente pra evitar uma explosão, né, Cabo? Possível. Ainda era possível a condição de explosão, se caso continuasse daquela forma ali? Não, não. Não era possível, não. Obrigado pela informação. Parabéns pelo trabalho. Olha, assim, ainda bem que o bombeiro trabalha aqui próximo, né? Tem o comando aqui próximo, as famílias saíram correndo, muito feio pra lá. Olha só. Foi um desespero aqui, não foi, gente? Foi um desespero aqui, não foi? Foi um desespero aqui, tá? Porque era gente correndo demais, né? As mulheres, pegaram logo as crianças. Ontem, ontem uma senhora, viu? Viu, Magnata? Ontem uma senhora passou mal aqui, rapaz. Ontem uma senhora, por volta de nove horas da noite, passou mal aqui, nesse local. Porque realmente é um local insalubre, impróprio, pra passar noites e noites, como essas famílias que estão. Elas precisam, precisam de uma solução, né? Ou seja, são imagens que nós colhemos, momento da chegada do povo de bombeiros, momento de toda a ação, pra evitar a explosão. E é claro, que o fogo fosse retomado. Ou seja, graças a Deus, graças a Deus, o pior não aconteceu, viu, Magnata? Graças a Deus. Foi uma correria danada aqui, quando o fogo... É... Como é que é ver com aquilo? Fala aqui, como é fim? Enfim, tá aí, portanto, né? A gente continua levando essa informação, viu, Magnata? E é isso aí. Graças a Deus, final feliz. Mas fica mais um alerta para as autoridades. Resolvam essa situação, minha gente. Pelo amor de Deus. Antes que... Vamos esperar acontecer mais o quê, não é? Muito bem. Da Praça da Juventude, repórter Rubem Júnior, ao vivo. Na minha cara, Fred Robert. Bonitão é bonitão, resta ilusão e não tem comparação. Vai, Magnata! Parabenizar aqui o repórter Rubem Júnior, que chegou lá no local da notícia, com exclusividade. Nós conseguimos mostrar isso que está acontecendo agora, lá na Praça da Juventude, que fica no bairro das indústrias, onde essas famílias estão vivendo. E aí a gente mostra também, com essas imagens, a importância de que a Prefeitura, juntamente com outras autoridades, resolvam logo essa situação. Essas famílias não podem continuar vivendo ali. Uma praça não foi feita para que pessoas morem ali. Então, acaba acontecendo situações de risco, como essa que a gente acabou de mostrar. Sorte que a praça é uma área arejada. Então, isso acaba ajudando bastante para que esse gás vá se dissipando e que os bombeiros também ficam ali próximos e puderam agir rápido. Lembrando que a gente tem que seguir aquela orientação que o tenente falou durante a reportagem com o Rubens. Quando a gente perceber que o botijão de gás está com algo estranho, tem que se afastar e acionar o 193, o corpo de bombeiros é que tem técnica para poder lidar com esse tipo de situação. E aí, para a gente encerrar aqui essa história, continuamos aguardando o resultado da reunião que está acontecendo ainda agora na Secretaria de Habitação de João Pessoa. E fica aí a pertinência, a persistência, aliás, porque o que está ruim pode piorar sim. E a gente está tendo esse exemplo agora, que enquanto essa reunião está acontecendo lá na Secretaria de Habitação do município, também está acontecendo uma situação de risco como essa lá na Praça da Juventude, fica no bairro das Indústrias. Agora nós vamos voltar para a Bahia.